Apinocêncio XI História Nascido Benedetto Diúlio Bodescalchi, ficou conhecido como exemplo de humildade e humanidade e a nível de política pela oposição a Luís XIV de França e pelo codinome de Salvador da Hungria por ter apoiado a reconquista da Europa Central e Oriental então ocupada pelos turcos otomanos governou a igreja católica por 22 anos até a sua morte em 1689 Filho de Lívio Bodescalchi e Paola Castelli de famílias de comerciantes abastados de Bergamo estudou em Roma e Nápoles, doutorando-se nessa última em Direito Civil e Camônico trabalhou com os papas Urbano VII e Inocêncio X em diversos cargos da cúria romana em 1650 o Descalchi foi ordenado bispo de Novara tendo colocado a sua diocese ao serviço dos doentes e dos mais pobres renunciou a sua diocese em 1656 regressando ao serviço da cúria romana já em Roma foi consultor de diversas congregações e em 1659 mudou seu título Cardinalício pelo de Santo Onofre no ano seguinte foi nomeado Camelenco do Colégio Cardinalício participou nos conclaves de 1655, 1667, 1669 e 1670 sendo vetada nesse último a sua candidatura ao papado por Jean-François Pondegonde cardeal de Metz com o título de Santa Maria Sopra Minerva em nome de Luiz XIV de França eleito no conclave de 1676 e assim que assumiu de imediato decretou uma severa redução de gastos inúteis na cúria romana passando a viver de forma bastante simples e apelando aos demais cardeais para seguirem o seu exemplo assumiu um caráter profundamente reformador fosse sobre as finanças, estilo de vida ou mesmo pastoral o rei Luiz XIV tentando entrar de boas relações com o papa revogou o édito de Nantes que garantia a liberdade religiosa tanto a católico como a protestantes e passou a perseguir esses últimos mas o papa não apreciou tal gesto manifestando seu desgosto pela violência e perseguição Inocêncio XI decretou que em Roma os diplomatas não poderiam mais gozar do privilégio de conceder direito de asilo a criminosos tendo o papa notificado o embaixador francês de que não seria mais reconhecido como representante da França a menos que renunciasse a tal direito este não aceitando com recurso à força armada de 800 homens tomou seu palácio à força desde então o papa excomungou e decretou a proibição da igreja de São Luís dos Franceses na capital romana A coligação de reinos católicos, Liga Santa dos Balcãs organizada pelo papa derrotou os turcos na Batalha de Viena em 12 de setembro de 1683 às portas de Viena A França não formava parte da coligação porque se tinha comprometido com os turcos do Império Otomano a sustentá-lo logisticamente em armas e economicamente sem importar as consequências da ameaça turca para o resto da Europa Após ganhar a Batalha de Viena a Liga Santa levou a cabo a tomada da Hungria na qual as cidades de Buda e de Peste foram reconquistadas em 1686 A derrota turca e o triunfo da coligação católica ortodoxa foi devida às incessantes exortações do Inocêncio XI para que os estados alemães e o rei da Polônia Jean III Sobieski se apressassem a ajudar Viena Inocêncio XI após um período de doença prolongada por pedra nos rins faleceu em 12 de agosto de 1689 foi sepultado na Basílica de São Pedro sob um monumento funerário junto da Capela Clementina Após uma causa difícil pela sua canonização iniciada em 1741 por Bento XIV e que gerou considerável controvérsia ao longo dos anos foi beatificada em 7 de outubro de 1956 por Pio XII Inocêncio XI tem sido considerado como um dos mais importantes papas do século XVII conhecido pela sua santidade, piedade, firmeza e educação seu dia festivo é 12 de agosto e assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores entre no canal Vida Nova compartilhe nossos vídeos lá encontrará outros vídeos semelhantes inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos que Deus abençoe muito obrigada por assistir e até a próxima